Bom pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês onde eu guardo os Youtubers quando eu não tô gravando. Olha só, o primeiro que eu tenho aqui é o grande Vinícius. Aqui eu tenho o Betão do Pão. Aqui o Jeg. Aqui o Patrão. Aqui o meu grande amigo Atos. Esse daqui é o Eidavi. Gé Leão. E o Robin Hood. E tem muitas mais salas aqui com outros Youtubers.